Eu gosto de colocar o nome do canal, porque ajuda a promover o canal de vocês, né? Quem se interessar por algum assunto, assim, ver no canal, acaba que se inscreve. Tênis Clube de Maca... Vamos passar na ruazinha, que eu mais gosto. Ai, buraco. Boa. Boa tarde, meninas, meninos e outros. Boa. 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 Tem criança aqui. Eu não sabia que tinha aquela escolinha ali, hein? Esticar a marcha, mas não vamos, não. Eu não, eu não... Eu não sei. Eu não sei. O que eu não sei? Eu não sei. e aí galera coisas novidades é gostando muito cara de fazer colocar os salvos aqui no vídeo aqui embaixo fica tipo é aqueles noticiários globo news band news que fica passando embaixo aqui assim a as notícias aí pra conseguir mandar salve pra todo mundo não ficar esquecendo de ninguém está falando o nome de um não falar nome de outro ao vivo aqui no no vídeo é acabou que eu tive essa essa ideia aí de fazer o salve escrito passando aí no vídeo então eu tô fazendo assim tô na edição do vídeo tô colocando aí passando aqui embaixo os salves pra galera que tem assinado o canal e comenta os vídeos que pede salve então aí a gente tá tá fazendo dessa forma então tá legal então você tá curtindo aí que é um salve coloca aí no comentário do vídeo pô o seu nome e a sua cidade ou se você quiser eu coloco o nome do seu canal no na hora que vai passando aí embaixo eu gosto de colocar o nome do canal porque ajuda a promover o canal de vocês né quem se interessar por algum assunto assim ver no canal não acaba que se inscreve é o mercedão sem placa e vai pra onde mas aqui se 20 se ele vier ficar cá a gente filma e não veio ele vai pro outro lado perdi então e se você quiser aí e o salve pra você comenta aí no vídeo se inscreve lá no canal manda uma mensagem Acessa lá o Facebook Pra quem não conhece a front page É facebook.com Barra do Vale Onze Oficial Também tem Barra do Vale Onze Oficial no Instagram No Twitter E no Google Plus Todas as mídias sociais Do Vale Onze Oficial Se você quiser Entrar em contato Estas são as formas Que nós temos aí pra Trocar uma ideia com vocês Certo Valeu Até o próximo vídeo Obrigado aí por Curtir Tiozão no telefone Porra Curtir os vídeos Curtir a front page Interagir aí no Instagram E no Twitter Show de bola Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva.